Música Vamos emagrecer gente, vamos emagrecer em mais uma receita do Gordo Cozinha Esse ano, Gordo Cozinha com receitas low carb Isso mesmo, do livro de receitas do método de emagrecimento 4F Que você já conhece, que é da Emagrecentro, né? Então, hoje a receita é deliciosa, porque tem gente que começa a fazer dieta E dá vontade de comer empadão, dá vontade de comer coisa gordurosa Torta, por exemplo, não dá vontade de comer torta A gente começa a dieta no método de emagrecimento 4F Você pode comer torta, porque hoje a receita é de uma torta de frango Onde a base justamente é a couve-flor A couve-flor sempre ajudando a gente na dieta low carb Maravilhosa, obrigado a Deus que criou a couve-flor Vamos começar pelo recheio, para você entender que é tudo muito fácil Você pega o refratário, começamos aqui com o refratário Aí você vai pegar 200 gramas de frango Aqui tem um pouco mais Frango Depois, você vai misturar um tomate picado Super fácil Duas colheres de azeite E duas colheres de requeijão Presta atenção aí para esse recheio Lembrando que essa receita aqui É a receita baseada no método de emagrecimento 4F Duas colheres aqui Aí nós vamos misturar o nosso recheio Cremoso, hein? Nossa torta cremosa Nem falei, vocês gostaram do meu avental novo? Estou querendo me amostrar hoje Vocês gostaram do meu avental novo? Beijo para a Melina que fez o meu avental, viu? Que me deu de presente esse avental bonito aqui, ó Jeans, né? Para começar aí já o segundo semestre de 2018 Repaginado, renovado Aí a gente vai aqui misturar o nosso recheio Tá? Esse frango, como é que você faz esse frango, Jorge? Para ele ficar desfiado assim Você pega o peito de frango Coloca na panela de pressão E aí você deixa cozinhando ali Abriu Eu não faço panela de pressão Porque eu tenho medo de panela de pressão Quem fez com a chiquita que está me ajudando aqui? Tenho medo de estalar na minha cara Gente, a emagrecimento está aqui Estou para estalar uma panela de pressão na minha cara? Não dá, né? A luta foi grande para chegar até aqui E aí, depois que está cozido o frango Você tira o gás, lógico A pressão de dentro A água E aí você sacode, sacode, sacode E ele fica assim, ó Todo desfiado, facinho para você Aí você tempera do jeito que você quiser, tá? Nosso recheio está pronto Agora eu vou mostrar para vocês Como é que faz a base do nosso recheio A base você faz assim, ó Você cozinhou a sua couve-flor Tá? Tem as quantidades passando em GC para você embaixo Aí você vai colocar uma camada Aqui embaixo do refratário que você escolheu Antes, se você quiser untar com um pouco de margarina Você pode untar Eu não vou untar não Porque já vem a gordura do queijo Vem a gordura do requeijão Então eu não vou untar Então a couve-flor tem que estar bem cozidinha Aí você faz, como chama a culinária Uma cama aqui para ela Bem cozidinha Aí você fez a sua base da sua torta O importante é cozinhar bastante a couve-flor Porque ela vai virar quase um purê embaixo Para justamente ficar uma base de torta Depois que eu fiz isso Eu vou trazer o meu recheio Vou despejar aqui Para facilitar para a câmera Aqui eu vou fazer O meu recheio E vou espalhar esse encheio Na porta Tá? Vou espalhar A couve-flor Eu já ensinei a fazer purê de couve-flor Ela é uma base importante Porque ela se assemelha muito a batata Então eu já fiz a pizza low carb Usando a base de couve-flor Então realmente ela é uma aliada Para quem está fazendo a dieta low carb E aí agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouco mais de couve-flor em cima Para fechar a nossa torta Tá? A couve-flor que nos gestou Né? Vou misturar aqui Misturei Depois para ficar mais ruim ainda Eu vou jogar o resto Que sobrou aqui do meu requeijão As quantidades estão passando para você aí Para você acompanhar Tá? Jogou o requeijão Você vai vir com o parmesão ralado Tá? Por cima É uma colher De parmesão ralado Estou colocando um pouquinho mais Porque tem uma equipe de 30 pessoas aqui Que vai comer isso aqui depois Então Estou reforçando o negócio aqui Está vendo como é fácil? Está vendo como é prático? Como todo mundo pode comer Não só você que está fazendo dieta Mas todo mundo da sua família pode comer E agora Tá pronto Vai para o forno E agora Não só você que está fazendo dieta